do pecado. Então, para nós nos ligarmos de novo, aqui, com Deus, é preciso remover essa barreira. E a barreira do pecado foi removida por Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele levou essa barreira, o pecado, que estava sobre nós, ele levou sobre ele. Agora, precisamos nos arrependermos desse pecado e aceitarmos esta reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Deus não nos ofendeu. Nós é que ofendemos a Deus. Então, devemos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos atos, pela nossa vida. Vida fora da presença de Deus, agradando ao mundo, a carne, a Satanás. Então, devemos pedir perdão. Número 14. Na relação rompida entre Deus e a humanidade, a remoção dos elementos que impediam a sua restauração foi realizada pelo quê? Então, essa inimizade, ela deixou de existir pela expiação, pelo sacrifício de Jesus, que levou sobre ele essa barreira, que era o pecado. Número 15. Em que consiste o ministério e a palavra da reconciliação? Então, o ministério e a palavra da reconciliação consistem na proclamação da obra expiatória realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, Deus propiciou aos cristãos ser um elo de reajuntamento, de reunião, de reconciliação dele com a humanidade. Podemos chamar essa mensagem aí de reconciliação como o Evangelho. Deus veio a nós através do Seu Filho e o Seu Filho deu a vida por nós na cruz do Calvário, levou sobre ele os nossos pecados. Então, espiou, tirou, urgou esse pecado, Ele levou sobre ele esse pecado, removeu a barreira que estava separando-nos de Deus. Então, cada crente é chamado por Deus a transmitir essa reconciliação de servirmos aí de elo, de ligação entre o homem e Deus do céu. Todo aquele que se arrepender do seu pecado aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crê que Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Essa pessoa é salva também, perdoada, está ligada novamente a Deus, reconciliada com Deus. Número 16. Como deve ser a mensagem de reconciliação? Deve apresentar aí o perdão em seu sentido mais amplo e restaurar a relação da humanidade com Deus de forma que esta seja amistosa e correta. Número 17. Por que aqueles que promovem a reconciliação são chamados de embaixadores de Deus? Então, os embaixadores devem apresentar o perdão em seu sentido mais amplo e restaurar a relação da humanidade com Deus de forma que esta seja amistosa e correta. Paulo escolheu o título embaixador porque o papel de quem possui esta ocupação é o de representar os interesses do seu governo ou líder. Como embaixadores de Deus temos uma responsabilidade enorme transmitir a mensagem do Evangelho e sua interesa sendo fiel à missão que recebemos do Senhor. Os embaixadores trabalham em gesto de gratidão àquele que não tinha pecado mas que tomou o lugar dos pecadores para redimir-nos. Os embaixadores reconhecem o ato de Jesus que proporcionou-nos sermos justificados e termos paz com Deus. devem os embaixadores deixar os interesses pessoais cuidar da obra e trabalhar enquanto é dia. Então cada um de nós fomos chamados para ser embaixadores representamos o reino de Deus. E os embaixadores estão como na terra tem os embaixadores você pode ver por exemplo lá em Honduras que existe uma embaixada brasileira e o governo de Honduras não pode entrar lá dentro não pode matar ninguém lá dentro não pode entrar sem permissão porque ali é um Brasil dentro de Honduras então a embaixada representa um país e o embaixador daquela embaixada o líder daquela embaixada representa o país ali dentro não vigoram as leis de Honduras no caso nós estamos dando exemplo mas as leis que vigoram dentro da embaixada do Brasil são as leis brasileiras então se um brasileiro por exemplo está num país onde existe pena de morte para alguém que matou outra pessoa ele naquele país ele é condenado a morrer porque matou então o que acontece se ele conseguir correr e entrar na embaixada brasileira o Brasil não existe essa lei de cadeira elétrica de condenação à morte a pessoa que matou graças a Deus por isso porque muitos que fizeram isso tiveram tempo de se arrepender e aceitaram Jesus e foram perdoados por Deus então se a pessoa conseguiu chegar lá dentro lá as leis que vigoram dizem que a pessoa pode pegar no máximo uma prisão perpétua mas não serem mortos então a lei ali é diferente a pessoa não vai ser condenada mas não está dentro do país que existe a lei de que a pessoa deve morrer porque matou alguém está mas aquele lugar ali dentro representa um outro país e as leis ali dentro são outras então nós somos embaixadores de Cristo na Terra representamos o reino celeste o reino de Deus e como embaixadores nós devemos trazer as leis desse reino para a Terra estão na Bíblia devemos trazer as bênçãos também desse reino para a Terra curas libertações e a transmissão e a transmissão da salvação da reconciliação desse nosso Senhor com o mundo então nós estamos representando o reino de Deus na Terra cada um de nós são chamados para ser embaixadores de Deus na Terra então façamos o nosso papel de embaixadores transmitindo essa reconciliação vamos dizer que for um reino muito forte poderoso que quer destruir o outro reino que é seu inimigo e é isso que a Terra merece todos os homens que moram na Terra são pecadores e merecem serem destruídos mortos merecem o juízo de Deus então o reino de Deus vem para destruir tudo matar todos mas o que acontece nós viemos antes disso acontecer para dizer a todos que o dono desse reino poderoso é Deus e que ama todos que estão aqui na Terra que quer perdoá-los e Ele nos ama tanto que Ele enviou o Seu próprio Filho para sofrer do lugar de todos os homens para dar a vida em lugar de todos os homens e Ele exerceu o juízo sobre Ele ao invés de exercer o juízo sobre todos Ele quer reconciliação com todos quer que todos o adorem o amem o temam só isso nós devemos transmitir isso aos homens Deus quer paz não quer guerra Deus quer vida não quer morte vamos transmitir isso a todos antes que aconteça o juízo final e os homens sejam todos condenados então devemos transmitir esse evangelho essa salvação essa reconciliação com Deus conclusão a mensagem de reconciliação não prega o juízo mas o perdão do Senhor ela é objetiva e suprema pois consiste em saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo dessa maneira Deus por intermédio da obra da justiça que seu filho Jesus realizou no Calvário concedeu ao pecador uma anistia total então essa mensagem de reconciliação não é para ser pregado que Deus vai matar o homem destruir o homem para acabar com o homem mas é uma mensagem de perdão de misericórdia de amor que Jesus Cristo já levou sobre eles os nossos pecados levou tudo de ruim e que o juízo de Deus veio sobre Jesus não precisa vir sobre os homens só vai vir se eles não quiserem Jesus se não reconhecerem Jesus como salvador se não aceitarem o senhorinho de Cristo mas se aceitarem o juízo já foi sobre Jesus então nossa função é pregar isso a salvação o perdão a libertação o amor de Deus a misericórdia de Deus a salvação de Deus a reconciliação com Deus glória a Deus nós queremos convidar você que está nos ouvindo se você deseja fazer essa reconciliação com Deus agora Deus já fez tudo para que você reconciliasse com Ele agora basta você crer e aceitar isso se você quer neste momento vamos orar você que está enfermo doente Jesus também levou sobre eles nossas enfermidades vamos orar agora receba a cura em nome de Jesus ó Pai amado em nome de Jesus ah graças a louvor a graça a majoria a maná tua graça tua misericórdia Senhor nos aconçou ó Senhor ajuda essas vidas agora perdores os seus pecados ajuda-os reconcilia-os contigo Senhor através do seu filho Jesus Cristo obrigado Senhor por esse presente maravilhoso da salvação ó Senhor ajuda cada um também Senhor a enxergar o futuro para cada um a se dedicar Senhor a transmitir esta reconciliação esse perdão essa misericórdia esse sacrifício expiatório de Jesus por nós na cruz do Calvão Pai em nome de Jesus também eu lembro-te a tua palavra que diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores e enfermidades cura-se as suas enfermidades agora em nome de Jesus nós te agradecemos amém glória a Deus humm